Então, como o carro é o espelho da pessoa, a gente também não pode julgar muito, mas eu acho que existe o Shunny, que é você exagerar demais. Fala galera, beleza? Meu nome é Thiago Beloto do canal Beloto Plays, tenho um canal de jogos de carros de 2 milhões de inscritos no YouTube. Muito obrigado pelo convite do UOL para falar com vocês um pouquinho. Na verdade, a minha influência com o carro foi desde pequeno, desde a infância. Meus irmãos tiveram oficina de carros, de suspensão, tiveram carros preparados. Então, com essa influência dos meus irmãos, fora os jogos, como Need for Speed e Velozes Furiosos, que é um filme que todo gearhead não é possível que não goste, tem que gostar. Então, essas influências foram me levando a gostar cada vez mais da personalização, carro diferente. E aí, eu tô assim, viciado desde criança. Tirei minha CNH com 18 anos, inclusive foi dois dias depois de ter feito aniversário. Fiz aniversário no sábado, segunda-feira tava lá na porta da autoescola pra tirar a tão sonhada CNH. Meu primeiro carro, na verdade, ainda tenho ele. Ele é um Honda Civic 1995 EXS. Esse carro foi um projeto turbo que eu sempre quis fazer. É o mesmo carro cupê do Velozes Furiosos, naquelas cenas que eles estão atrás do caminhão, com aquele neon verde e tal. Ele sempre quis montar, desde quando era criança. Eu sempre fui apaixonado por carro, desde quando era bem menino. Meus irmãos tiveram oficina, meu pai tinha bastante carro, assim. Não em questão de quantidade, mas ele sempre ia trocando, ele sempre gostava também. Na verdade, eu sempre gostei de carro esportivo. Meu irmão sempre teve. Apesar que os carros que ele teve não eram JDM, não eram carros japoneses. Mas eu sempre gostei de carro modificado. Tanto essa influência veio pelos filmes do Velozes Furiosos, dá pra ver pelo meu cenário aqui, dá pra ver pelo meu canal. Que é um assunto que eu abordo bastante. E também pelo Need for Speed. Eu joguei lá o Underground 2, quem lembra? Tinha esse carro lá. É, na verdade, eu tive a ajuda de amigos pra fazer esse projeto do Civic. E apesar que ele não é uma réplica fiel do filme. Porque hoje em dia, em 2020, eu não acho que os body kits, os para-choques, exatamente iguais do filme, são bonitos. Mas a gente quis montar em uma, o pessoal disse que é uma homenagem, alguma coisa desse gênero, né? Que o pessoal usa quando não é uma réplica 100% do carro, né? Então, essa ideia foram de amigos. Foi minha também, querer fazer alguma coisa parecida com o do filme. Ele era vermelho, a gente passou pra preto. Colocamos rodas Aro 17 Work importadas. É um jogo de roda que eu sempre sonhei por conta dos jogos. Nisso, a gente preparou suspensão com uma suspensão Call Over da Ten, Street Advance. Uma suspensão pra pista, totalmente com carga regulável. A gente fez um projeto turbo aí pra mais ou menos um quilo. O carro ainda não tá finalizado, tá faltando os últimos detalhes e o acerto. Mas a gente montou aí um projeto forjado. Quando eu comprei o Civic, ainda estou com ele há uns 2, 3 anos. Mas nesse meio tempo eu comprei também a BMW 323CI, ano 2000. Que também foi uma grande paixão minha pelo jogo Need for Speed Most Wanted. Tudo bem, o jogo é M3, mas é a plataforma E46 Coupé que eu gosto demais. É um carro que eu amo de paixão. Na verdade, o projeto dessa BMW que eu peguei, ela é um ano 2000, 323CI. A diferença pra M3, assim, é a mesma carroceria, a mesma plataforma E46, só que, claro, a M3, o motor é diferente. Tem uma preparação diferente. Mas a estrutura em si eu gostava porque ela é parecida com o Need for Speed. Só tem rodas da M3, para-choque M3, alguns kits M3. E também é coletor de inox, é uma coisa assim, filtro Cayenne, nada muito avançado. Então, eu já realizei esses meus dois sonhos, né? Que é o Civic e a BMW por conta dos jogos. Mas tem um carro que o pessoal do meu canal sabe que eu gosto pra caramba. É um carro que, infelizmente, aqui no Brasil é muito difícil. Que é o Nissan Skyline R34 GTR. Mas, infelizmente, no Brasil é difícil. Vou ter que viajar pra fazer uma coisa dessa aí, quem sabe. Se fosse pra ter um carro só, eu teria o R34 com certeza. Tava lindo pra caramba. O dia que eu conseguir comprar esse carro, acabou, assim. Eu não vou ter mais nenhum, vai ser ele só. Eu não gostaria de julgar quando você vê o carro de alguém. Mas eu acredito ser o espelho, por exemplo. Se o carro tá bem cuidado, se o carro, ele reflete alguma coisa da personalidade da pessoa. É só você olhar pro carro e pra pessoa que você vai ver que o carro é como se fosse um acessório extra. Vamos dizer assim, é como se fosse a roupa da pessoa. Mas eu acho que existe o shunning, né? Que é você exagerar demais. Bom, na minha opinião, eu acho que tem um limite. Coisas extremamente exageradas, coisas piscando pra todo lado. Coisas que você vê que não combina com o carro, aerodinâmica, não tem nada a ver. Então deve ter um limite ali nessa questão de você modificar demais e nem parecer o mesmo carro. Você descaracterizou completamente. Pra mim, carro é como se fosse uma extensão da pessoa. É pra refletir o que você mais gosta naquele veículo, né? Porque se for ser carro por carro, é um carro só uma peça de quatro rodas grande de metal que vai te levar do ponto A ao ponto B. Então se não tiver um sentido pra isso, não tem porquê. Você escolhe qualquer carro. Uau!